Olá pessoal, já está no ar o novo site do PL Mulher São Paulo, portal com as ferramentas necessárias para acompanhar o trabalho das mandatárias do partido, assim como informações importantes sobre os cursos que serão oferecidos pelo PL, documentos partidários, filiações que vão facilitar e aproximar ainda mais as lideranças da coordenação do PL Mulher Paulista. Este é mais um canal, um link direto entre você e nós aqui do partido. O PL Mulher São Paulo está respondendo com inovação aos desafios impostos. Participe você também, vem com a gente!